E aí meus amores, tudo bem com vocês? Galera, tô aqui começando mais um vídeo, né? E por aqui já é começo de mês, então vocês já sabem, né? Começo de mês aqui no canal. É lei. Vamos agora no mercado, dessa vez eu não vou sozinha. E temos duas companhias hoje pra ir comigo. O Felipe vai ir também. E o Fernando, gente. O Fernando acordou cedinho, na hora que o Felipe chegou. O Felipe chegou às seis e meia, agora são as oito horas. E o Fernando acordou e tá a todo vapor já, entendeu? Tipo, desde agora. Aí é isso, bora lá, né? Já estou pronta. Vamos com um vestidinho básico mesmo. O Felipe tá ali se ajeitando pra gente ir. E é isso, gente. Bora ver como que tá as coisas, coisas, né? Porque parece que todo mês sempre aumenta o preço das coisas, né? Então é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá no mercado também, né? Que eu nunca mostro, porque tipo, eu tô indo só nos últimos, nas últimas meses aí eu fui sozinha. Então fica ruim pra gravar junto com o Fernando e tal, né? E agora que o Felipe vai também, então vou poder mostrar melhor pra vocês um pouquinho lá. Fazer tipo, bem, meio que um vlogzinho. Aí é isso, gente. Agora vamos lá, colocar a chinelinha do Fernando. E partiu. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Fala oi. 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 Fala. Mozona. E fala oi, mano. Tchau. Oi. Fernando, gente, aprendeu a falar oi.cówão e dá até ver com ele dar coisa na rua, porque tipo... Ele quer falar com todo mundo o que ele vê. Ai! E é gritando, ai! E da tchau. Nossa, engraçado. Aí é isso, gente. Partiu, bora lá. Let's go! E agora, minha gente, partiu Já estamos indo Usando um toque Fernandinho ali Fernando Fernando, fala oi Fala oi Quando é pra falar, né Ele fez assim, ó Mas não falou Gente, é muito engraçado, sai com ele na rua Ele faz oi E grita e dá tchau É engraçado Não precisa sair falando oi pra todo mundo, não Então é isso, gente Gente, comenta aí Nos comentários Se vocês costumam fazer compras Tipo, uma vez no mês Duas vezes no mês, porque tem gente que faz a cada 15 dias Tem gente que faz Uma vez já pro mês inteiro Ah, gente Falando em comentário, meu, o que foi isso Nos comentários do vídeo Do aniversário do Felipe, hein Nossa, eu vi Vocês renderam, viu Mas, minha gente É porque Eu tenho um amante É que vocês não entenderam E também a gente nem explicou, né Sobre a Dayane A mulher do Maurício Gente É, nem sei como explicar Mas, tipo assim, a gente somos muitos amigos, né Tipo, nós quatro Aí, o Felipe e o Maurício São, tipo, amigos super Tipo, muito amigão mesmo A Gisele e a Dayane Ficam falando isso aí direto, entendeu Que a gente é amante Nós dois é amante Entendeu E a parte que ela falou sobre É pra você ou pra amante Entendeu Que era pra mim Era pra mulher ou pra amante Que era pra mim ou pro Maurício É E, tipo, eu nem toquei em falar sobre isso Porque No vídeo eu achava que dava pra entender Que tava falando do Maurício A gente já tá acostumado Entre nós Falar isso aí Mas vocês não sabem Então ficou meio subentendido É Porque, tipo assim Eles são tão amigos Que, tipo, às vezes deixa nós E vai, tipo, fazer alguma coisa Tipo, juntos Esses negócios, entendeu Aí nós falamos que eles são amantes Entendeu Tanto o Felipe e o Maurício E o Maurício e o Felipe Era isso Nesse sentido aí É E também Sobre o café, né O café da manhã O café da manhã, gente Tem duplo sentido É Ela falou Nossa, de novo o café da manhã Porque, tipo, ela quis dizer Que o primeiro café da manhã Foi, tipo, um love ali Entendeu E depois o café da manhã Tipo, dois cafés da manhã Por isso que ela falou Desse jeito, entendeu Aí vocês não entenderam muito bem Tipo, um Entendeu Foi um café É um duplo sentido Ela tava falando no duplo sentido É A gente já sabia o que que era Já só que Ninguém ia parar Pra explicar pra vocês O que que é É Até porque eu achei que vocês iam entender Em relação, por exemplo Sobre amante, entendeu Não é porque o Felipe tem amante, não E se tiver, ó Uma hora eu vou descobrir Mas era isso, entendeu, gente Calma Que tá tudo certo Entendeu Mas até parece Que se tivesse falando Um negócio desse Eu ia ignorar Se eu não soubesse, né É Se não fosse uma coisa assim já Até parece Mas, enfim Foi isso, entendeu Tá tudo ok Tá tudo bem Agora, bora Tô já chegando na BR Chegamos Tirando o Fernandinho A gente vem assim A gente não aqui Pra cada Carro Carro Cadê Carro 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 Fecha o carro, né Gente, o Felipe Fica esquecendo o carro aberto Perigo Me deixa em paz Deixo não Engraçado Só porque não é eu que tô vindo Ou eu tô devagar livre Não é eu que venho dirigindo Ela deixa pra vir no horário de pique Da tarde Cinco horas da tarde E quer que esteja Mentira, né Cinco horas também não Mas é isso Eu falo pra ela Quando você for vir Vem de manhã Antes da medida Que vai ser assim É, né, gente Faz sentido Vou relato Para as coisas Gente, tá falando com o Felipe Não Não Falando com o Felipe Que, ó O Fernandinho Tá um papagaio Tudo que a gente faz Ele quer fazer também, gente Algum barulho Alguma coisa Ele quer fazer, sabe Falar Essa fase Que a gente tem que tomar Muito cuidado, né, amor Com o que fala Com o que faz Tu tá aprendendo, ó Olha e quer fazer também Ó Que ele faz assim E ele tá fazendo também Escolher os sucos Ai, gente, o suco Guananá Ah, é suco de Guananá De cajá De maracujá Bicho gosta, hein E a parte boa De vir a senhora Também É que tá tudo Mais em ordem Cedo Né, Fernandinho Nossa O suquinho Que eu gosto aqui, ó Gente Esse suco Natural Tá caro, hein, ó Ele era Doze reais Mas apesar que Ele é tipo Dois litros, né Ah, não vou pegar Dessa vez, não Peguei um chá Também Esse chá gelado Que é gelado, né De pêssego Pêssego Tá mais caro Esse ali é de morango Gente, preço dos arroz Tem que ver qual arroz Também, né Esse é, ó Trinta reais Solito Vinte e oito e noventa Esse aqui, ó Vinte e oito e noventa Campeiro E aí, minha gente Os arroz Caríssimo Dois Cara, hein Dois Tem que comprar, né, gente Fazer o quê Pra feijão também Feijão pega lá três Pra feijão Olha isso, gente O arroz O açúcar Pêssego solito Ó É Realmente Caríssimos O açúcar Ó, gente Sabão em pó Quatro não Pra chamar esse Pega mais um Sabão em pó Pegar esse aqui, ó Tem que gritar Bate Tem que gritar O que é que você tá gritando? Não pode Não Eu quero pegar as coisas, gente Do carrinho Bom, gente Nosso carrinho já tá quase cheio Fernando querendo abrir a bolacha Ele pegando um leite ali E é isso Falta pouco Estamos quase terminando já Gente, agora vamos passar no caixa Não pode, Fernando Não pode abrir, tá bom? Passar aqui no caixa Felipe vai pegar o carrinho Colocar as coisas E é isso, Felipe Fernando tá chorando Quero ele não comer as coisas Enfim, gente Passar aqui no caixa E depois eu volto com vocês Tá bom? Pronto, gente Compras feitas Né? Tudo no porta-malas Fimando pra xarope Porque eu acho que ele quer dormir Por dar cedo, né? Aí fica nessa E tá com fome também, Tais Deve estar com fome mesmo E a gente também, né? Com fome Eu pelo menos tô com fome Bora Na onde? Você vai me levar pra tomar café? O que você sugere? Eu não sei Também não sei Sei lá Qualquer coisa De comer Tá ótimo Oi Xarope Mas, gente Bora lá Já volto com vocês Atualizando Agora vamos tomar um cafezinho Do lado da Praça do Imbu Olha Olha A praça Fernandinha ali Cafézinho De besteira, né, gente? Eu pedi um x salada E uma coxinha Na verdade A coxinha é pro Fernando, né? Aí o Felipe pediu O que, amor? Um x Eu de manga Felipe de acerola Que foça, Nani Não vai papar Não vai papar, tá bom? Não vai papar, tá bom? Ele tá com sono, gente Fome também Aí é isso Beijar Gente, já chegou aqui, ó Nossas comidas Café da manhã E é isso Vamos comer agora Pra ir embora Fernando Tá xarope É sono E fome O que? O açúcar É sal, eu acho Mas vamos lá, gente Comer aqui Pronto, gente De buchinho cheio, né? Agora partiu Bora lá Pra casa Ai, e é isso Até eu me deu sono agora Esperando ali É bem provável Que ele vai dormir agora E é isso Bora Chegamos em casa, minha gente Já até colocamos aqui, ó As coisas Tudo no balcão Vou mostrar pra vocês, né? Como sempre E... E é isso Gente, tô com a impressão De que tá faltando alguma coisa Foi igual mês passado, tá? A impressão tá faltando alguma coisa Porque antigamente a gente Ei A gente falia bastante com Pra quem enchia assim, sabe? O balcão Agora tá meio vazio Sei lá Mas é isso Vou mostrar aqui pra vocês As compras E no final Vou mostrar notinha, tá bom? E é isso Comenta aí Se vocês acham que é pouca coisa Se tá certo Tipo isso, entendeu? E o quanto que deu também Daria aí na cidade de vocês Tá? E o que tá faltando É Tá faltando não, pessoal É, só o amaciante Que o amaciante já tem Então é isso Vamos lá Aí, gente, ó Aqui tá as coisas, né? Deu isso aqui Começando por aqui Aí comprando dois papel toalha Né? Pra fritura Esses negócios Que a gente sempre usa É Como que é? Desinfetante Eu gosto de comprar assim, ó Porque eu uso muito, né? Aqui em cima Também lá embaixo Quando eu lavo Por causa dos gatos Aí aqui Papel higiênico Sabão em pouco Vocês viram Tá bem barato E é dois quilos e pouco, né? E ele Eu acho barato Aí, por exemplo, aqui, ó Detergente Compro bastante Porque o Felipe usa um Um só é pro carro Na moto Que ele lava com detergente também Aí comprei uma candida aqui, ó Que tem mais Eu peguei só uma pequenininha mesmo Né? Aí um kit de shampoo e condicionador Sabonetes Aí essas pedrinhas aqui, ó Pra pôr num vaso Quando lava, né? O banheiro E um creme dental, gente É Aí aqui a absorvente, né? Que começou a voltar Descer Aí aqui tem Lencinho do Fernando Lencinho umedecido Umedecido Uma esponja, né? Um kitzinho com quatro Aí aqui comprei dois quilos de arroz Dois quilos não, né? Dez quilos Dois pacotão de arroz Vocês viram? O arroz tá bem caro Aí a gente pegou desse aqui mesmo Boa, beleza Três pacotes de feijão Três pacotes de açúcar Um pão ou paixão, mano? Dá licença Oxi Um pacotinho desse aqui, ó De pão de forma Dois macarrão de espaguete Né? E aqui Molho de tomate Peguei uns seis molhos de tomate Um café Que eu amo café Ah, meu Deus Aí é isso, gente Aí promo um panetone também Chocotone, né? Nossa, ó Bem pesadinho Comprou pro final do ano Porque final do ano Isso aqui é caríssimo Promoção Depois de dezembro Dezembro Você compra em janeiro E, ó Deixa pro ano Ó, data de validade Cadê? Aí já tá vendo a vez Ó, 31 do 3 de 2024 Tá vendo? Mês que vem Vence Vai dar o negócio de ensino O outro chama a atenção Ó, eu acho Não, gente É assim, ó Se tiver nós conversando E ninguém falando com ele Ele faz de tudo Pra chamar a atenção Aí é isso Mano Dá licença, paixão O Felipe fica grudado Em mim, né, gente Você não viu, não Quem comprou? Sim, mas eu tô vendo Você produzindo um vídeo aí Depois você assiste o vídeo Igual todo mundo Oxi Calma, eu tô ajeitando aqui As coisas Querem sim Aí, gente Aqui, ó Os molhos de tomate Aí compramos dois Massa de bolo Essa de chocolate E essa de mandioca Esse aqui é bom gelado E esse aqui é de forno Aí, voltando Aí comprei aqui, ó Três molhos Aí, tá vendo? Você me... Um molho de leite Tá vendo? Eu me confundi em tudo Três molhos É... Leite Ô, meu Deus Creme de leite Creme de leite Três cremes de leite Uma manteiga Cremozinho É... Da None Fernando Que ele cortou aqui, ó Mas é assim A bandejinha, né? Bolachinhas Aqui, salgada Que a gente ama Bolacha salgada Biscoito Biscoito É bolacha Ah, uma bandeja de ovo Ovos Uma caixinha de bombom Mas eu peguei escondido, né, amor? É... A cara do Felipe, gente Isso é sono Vai dormir A cara do sono da pliga Um pacotinho de bala Bolacha Creme... Nada, dois... Aqui, ó Dois leites condensados Né? Um salgadinho desse Que eu não sinto gosto de nada Vocês gostam, minha gente De polvilho? É... É bom, é bom, é bom Não Felipe que gosta Isso aqui Eu não vejo graça Então, porque como? Aí, batata palha Que é o que tem pra comer É... Batata palha Um milho Milo Aí, aqui tem as bolachas Paixão Você tá me atrapalhando Tá se cagando todinha Você me atrapalhando Aí, aqui tem as bolachas doces, gente Bolacha recheada Que o Felipe que come mais Eu como de vez e nunca Apesar que essa aqui é gostosinha, hein? É... Aí... Aí, macarrão Parafuso Miojo Ó Três miojos aqui Mais dois aqui Uma farofinha Da terrinha O que é isso da terrinha? É... Coco ralado Pipoca Cadê a outra pipoca? Tem outra, né? Não sei não tá Depois nós achamos Aqui, ó Ali, ó Pipoca Fernando Pode gritar, Fernando Pipoca Leite de coco Aí compramos, gente Três óleos Três litros de óleo Duas sardinhas Aí aqui tem alguns sucos Comprou pouco suco, hein? Suco e duas gelatinas É pouco suco Depois ficou perguntando Cadê o suco? E ele mesmo que pegou Tem suco aí, Zé? Mas é pouco também Então toma, então Pega isso agora, gente Aí, gente Peguei aqui, ó O temperinho de carne E aves Pega aí, ó No chão Isso aqui Que também é o Felipe Mano, dá raiva, gente Isso aqui não era nem Para eu ter comprado Por quê? Por quê? Gente, ele chega Seis horas da manhã Série humano Seis horas da manhã Eu tô dormindo Aí ele pega Vai, faz aqui Um potinho dele Com isso aqui Leite E vai comer Bem do lado De mim Na cama As crocâncias Gente Pensa na agonia Que me dá Meu Deus Dá um desse aqui Ele quer isso aqui Aí compramos isso aqui Para o Felipe e o Fernando também Papai vai dar, tá bom? Um achocolatado Olha o tanto Um quilo de achocolatado É Só o Felipe toma também Praticamente Leite Que também só o Felipe toma O Felipe e o Fernando Aí aqui Compramos refrig Esse aqui Esse aqui só eu tomo É Esse aqui só ele toma, tá? Esse aqui só ele toma Mentira Aqui, ó Esse aqui só ele come Esse aqui só ele come E come Ah, porque você não come É Então pronto Aí pegou dois refris Esse aqui, gente É de um litro e meio Né? E esse aqui é de dois litros Aí compramos esse chá Que só eu tomo Esse aqui eu falo Que só eu tomo Praticamente E um danone E iogurte, né? E iogurte, né? Eu falei Iogurte Ah, tá Desculpa Tudo é danone agora? É Cremoso Não é danone agora? Não parece danone Aqui, ó Danone Nossa, pachão Abre pro bichinho Ele se matando Deixa ele Aí tá entretendo ele É, ele vai derrubar Não tá não Aí um requeijão Que só o Felipe come também Dois negocinhos desse aqui, ó O patei Que só o que todo mundo come Queijo Que só eu como Só a Gisele come Isso aqui Que todo mundo come Isso aqui também Que todo mundo come Isso aqui Coxa E duas coxas Duas coxas? Não E todo mundo come Não tem duas Tem um monte aqui, ó Ai, ai Fica até quieto Aí é isso, minha gente Dá licença aí Pra eu dar um pomerango aqui Ó, gente Dá um pomerango aí É isso assim, ó Que ficou Nossas compras Olha isso Até que tem bastante coisa assim Pachão Eu tô falando Ó Tá apagando É porque ficou Ô, Milim Você colocou o pé Que eu vi Tá caindo aí Nem conseguiu abrir ainda Tadinho, amor Pede pro papai abrir Pede lá, papai Pede bem É doido pra tomar o negócio Eu vou abrir isso pra mim Você vai tomar o outro Nossa Aí é isso, gente Cadê a notinha? Nossa Notona, né? Na verdade Que notinha o quê? Eu também dá nota Meu Deus Meu coração Ó, gente Até que não deu caro, não Chuta aí Quantos que vocês acham que deram Que deu Pausa o vídeo Mano, o bicho é chato, hein? Pausa o vídeo E digita aí Quantos que vocês acham que deu É só o vídeo Pausa não Deu seiscentos e pouco Pude pausar Deu seiscentos e vinte e três Tem que pausar o vídeo Pronto Tem sim Quero pra comentar Quanto que deu Comente aí Se na sua cidade Iria dar mais ou menos Esse preço Iria dar mais caro Mais barato A gente gosta de comparar Os preços, né? A gente comprou açúcar também, ó De novo Já mostrei É isso, gente Agora vamos guardar Que o outro tá aqui, ó O Jega já tá leso Tá falando demais Quando a pessoa tá falando demais É porque tá com muito sono Eu quero chocolate E é isso Bora guardar Chocotone É sério, gente Vou guardar aqui as compras E é isso E é isso